Fala moçada! Hoje nós vamos tratar de um dos meus assuntos favoritos quando o assunto é desenvolvimento web. Animações CSS. Em um dos nossos artigos sobre o tema, lá no blog do DPW, classificamos três níveis de animação. Funcional, material e encantador. Então o primeiro nível de animação já é o funcional. Então muita gente confunde ao achar que animações são somente firulas, somente uma gracinha, colocar o site mais animadinho, esse tipo de coisa. Mas ele tem uma função sim que ajuda e muito a experiência de uso dos projetos web que fazemos. Então preparamos esse vídeo com uma introdução a animações CSS, em que vamos abordar a diretiva Keyframes, as propriedades de Animation e Easings, que são aí a sereja do bolo, para se conseguir resultados mais surpreendentes através de animações CSS. E ó, se esse é um tema que te agrada, se você gosta de animações CSS, presta atenção no que eu vou dizer. Quando este vídeo atingir 200 likes, vamos liberar um mini curso sobre animações CSS. Isso mesmo. O que estamos tratando como introdução aqui será feito um mini curso sobre animações CSS e disponibilizado aqui no canal completamente gratuito. Então já ajuda, já dá aquele like agora para chegar nessa meta de 200 likes e esse mini curso sair o mais rápido possível. De qualquer maneira, vamos lá, vamos começar a nossa introdução a animações CSS. Moçada, já estamos aqui com o CodePen aberto. Dessa vez também não vai ser necessário um BFB e nem disponibilizar um link do próprio CodePen. Vão ser exemplos bem simples para explicar os principais conceitos de animações CSS. E o primeiro deles é sobre keyframes. Keyframes são a base de animações CSS. Eles definem como a animação será em cada estágio da sua linha do tempo. Em CSS, para a gente trabalhar com keyframes, é através da diretiva arroba keyframes. Ela funciona da seguinte maneira. Aqui no CSS, a gente tem arroba keyframes e a gente precisa dar um nome para a nossa animação. Por exemplo, vou fazer uma bem simples aqui, que vai ser um fadeout. Aqui não há regras específicas sobre como é o seu nome. Pode ser camel case, stud case, com hífen, você decide. A partir daqui, define-se o bloco e, dentro desse bloco, as instruções para animação serão dadas. Imagine isso como uma timeline. Então, por exemplo, a 0% dessa timeline, algo vai acontecer, um outro bloco. Aí você quer que a 20% dessa timeline, mais alguma coisa aconteça e assim por diante, até se chegar ao 100% e aí a definição da animação através de keyframes está concluída. Então, essa animação de fadeout aqui é bem tranquila. A gente pode chegar no 0% e especificar que a opacidade é 1. Então, a 0% da animação, ou seja, no seu início, ele vai ter 1 de opacidade e no seu fim, o 100%, ele vai ter 0 de opacidade. Vamos ver se funcionou? Vamos criar aqui um C-Component e aqui no CSS, a única coisa que a gente vai fazer é ter a atribuição dele e fazer ele aparecer aqui para podermos ver efetivamente o que está acontecendo. Só para ele ficar centralizado, vamos fazer aqui um joguinho com body, mas não tem nada a ver com animações propriamente ditas. É simplesmente para a gente ver melhor esse elemento. Acho que convém a gente até aumentar o tamanho dele aqui. Vamos colocar aqui um 300 pixels e também 300 pixels para ficar um elemento bem legal para a gente conseguir ver, tá? Então, vou recolher esse body aqui, que são regras que não têm muito a ver com o que a gente está estudando. E sem querer adiantar muito o que a gente vai ver daqui a pouco, só que eu tenho que colocar aqui um animation e indicar o nome que a gente colocou e um tempo. Não se preocupe com isso agora, daqui a pouquinho a gente vai ver. Então, como você deve ter visto aí, vou executar novamente, veja o quadrado, ele vai sumir com uma opacidade de 1 quando começa e de 0 quando termina. O legal é que para esse tipo de situação, a gente pode usar algumas palavras-chave. Então, aqui a gente pode colocar from, ou seja, de, e o to, que significa para. Então, ele vai de opacidade 1 para opacidade 0. E, nesse tipo de caso, a gente pode economizar até o from, que a gente vai falar que a animação vai para opacidade 0. A gente pode trabalhar com valores de full de determinadas propriedades CSS, e usando só o to, ele executa direitinho. Então, essas três sintaxes que abordamos aqui, nesse caso, fazem a mesma coisa. Mas, lembre-se, aqui não precisamos nos limitar a somente duas especificações dessa timeline. Então, vamos a um outro exemplo. Aqui, eu chamei essa animação de Baal Sin e, a 0%, ela vai ter um Transform Scale a 0.1 e opacidade 0. Quando estiver em 60%, esse Scale vai para 1.2 com a opacidade completa, e quando estiver a 100%, vai estar com o Scale 1. Vou só fazer uma alteração de código para ele rodar, e olha o quadrado que vai fazer. Viu que legal? Então, para começar, ele estava com o Scale 0.1, quer dizer, quase invisível. A opacidade 0, ele não estava aparecendo. A 60%, ele ficou com um tamanho maior do que ele realmente é, e opacidade 1. E, no 100%, ele voltou para o seu tamanho original. Ele fez esse efeito aí de dar aquela crescidinha e voltar, para, no final das contas, ficar com o seu tamanho original. Vamos ver de novo? E está aí o controle da timeline da animação com as porcentagens. 0, 60%, 100%. Aqui, ela ficaria ligeiramente diferente se colocássemos, por exemplo, um 80%. Viu que essa recolhida final foi mais rapidinha? Porque a coisa se deu mais para o final da timeline, entre 80% e 100%. Agora, vamos entrar em outra parte muito importante sobre animações CSS, que são as propriedades Animation. As propriedades Animation são utilizadas para apontar os keyframes ao seletor CSS e trabalhar aí as características da animação. As propriedades essenciais são Animation Name, que é o nome que a gente dá à animação, esse daqui, esse balsim, por exemplo, e Animation Duration, que é o tempo que a nossa animação vai levar para acontecer. Então, ficaria o seguinte, Animation Name é o nome da nossa animação. A gente chamou ela de balsim, é o que está aqui. Poderia ser qualquer nome da sua escolha. E a gente tem Animation Duration, que é o tempo que a gente quer que isso aconteça. Por exemplo, um segundo. A gente pode dar a notação de S, de um segundo, ou a gente pode, por exemplo, colocar 800 milissegundos, que seria 0.8S também. Isso daí são valores de tempo já usados em CSS, não tem nenhum segredo. Então, se a gente quer que a duração dela seja um segundo, a gente coloca aqui e vai durar um segundo para fazer. Se a gente colocar cinco segundos, aí vai demorar cinco vezes mais. Bem devagarzinho. Legal que deu até para ver melhor como a animação é. Existem outras propriedades de animação CSS. CSS, por exemplo, se eu coloco Animation Iteration Count e coloco Infinite, ele vai ficar executando isso daí toda a vida. Eu vou até diminuir o tempo aqui para mostrar melhor. Tá vendo? Mas, o nosso objetivo hoje, nessa introdução à animação CSS, é mostrar as propriedades essenciais, que são Animation Name e Animation Duration. Como a gente avisou lá no início, se você quiser conhecer essas outras propriedades e mais coisas relativas à animação CSS no canal, ajuda a bater aquela meta de 200 likes para o nosso mini curso de animação CSS sair o mais rápido possível. Combinado? E aí, como a gente já tinha visto, existe um shorthand aqui, uma forma abreviada de, com somente uma propriedade, a gente conseguir escrever não só essas duas aqui, mas todas as propriedades relacionadas à animação, que é simplesmente Animation. O primeiro parâmetro é o nome da animação, bounceIn. E aqui, o segundo parâmetro é a duração, um segundo. Se a gente simplesmente fizer agora, vai acontecer como esperado. Nesse ponto, vale tratar de outro aspecto importantíssimo quando o assunto são animações em geral, mas, principalmente, animações CSS, que é a questão dos easings. De maneira simples, easings são as maneiras de alterar o tempo em que uma animação acontece. Easing deixa as animações mais agradáveis, mais fluidas. Alguns diriam até mais naturais. Aqui no CSS, a propriedade para se trabalhar com easings é a Animation Time Function, ou seja, uma função de tempo. Essa propriedade vai controlar a velocidade com que a animação é executada. O CSS já tem algumas palavras-chave que podem ser usadas aqui no Time Function. Por exemplo, easing. Perceba como a animação vai ficar ligeiramente diferente. Vou colocar outra, que é a easeout. Veja se você vai conseguir perceber. Viu? Existe também a easingout, que combina aí as duas coisas. E se você não usar a propriedade, ou se você colocar como linear, esse é o padrão, que o tempo vai ser exatamente o mesmo, tanto no início quanto no fim. Diferente do easy in, easy out, que controla a velocidade. Alguns colocam ela mais rápida no início, mais devagar no fim, às vezes troca isso. Enfim, depende do que você quer, depende do efeito que você quer alcançar. Mas também existe uma maneira para se usar funções de tempo personalizadas. No caso, usa-se aqui CubicBezier. E a pergunta do dia é a seguinte. Qual foi o site em que você usou a animação CSS que você mais se orgulha de ter feito? Coloca aí o link nos comentários. Vamos todo mundo dar uma olhada nesse projeto, as animações que você fez. Então, se você puder, é claro, coloca o link aí nos comentários e escreve lá qual foi a parte que você fez de animações para a gente dar uma olhadinha, tá? Essa funçãozinha aqui de CSS permite que seja feita uma função personalizada de tempo. Por exemplo, veja só aqui o que vai acontecer. Vou só quebrar a linha aqui para ficar mais bem visto, mas a gente vai colocar aqui esses valores e olha a diferença. E viu só? Ela veio, voltou e terminou o seu ciclo, respeitando, claro, tudo que a gente colocou aqui no keyframes. Vamos executar de novo para você ver. Olha que legal. Muito do segredo de conseguir bons resultados com animações CSS é usar o easing correto na hora correta. E aí você deve estar se perguntando como eu descobri que exatamente esses valores dariam exatamente esse tipo de easing. E aí não é que eu descobri. Existem alguns sites que ajudam muito a gente fazer isso daqui. A gente encontrar uma time function ideal que a gente quer usar e de maneira visual a gente mexe e ele passa esse valor para a gente. Se a gente acessar aqui o site do próprio DPW, o nosso Recursos Front End, vou deixar o link aí na descrição caso você não conheça, tem uma parte em que a gente consegue encontrar algumas dessas ferramentas que auxiliam. Por exemplo, essa daqui. Através de um visual, através de uma interação aqui muito facilitada, a gente escolhe que tipo de easing a gente quer e veja que alterando, ele vai em tempo real mostrando qual vai ser o valor disso. O legal é que também a gente consegue comparar como isso vai ficar em relação a um easing comum. Viu que legal? Então, por exemplo, eu fiz essa daqui. Se eu quiser usar lá, eu clico em Copy, volto aqui, coloco simplesmente o que ele me passou. E aí a nossa time function personalizada vai respeitar o que foi colocado ali. Levando aqui ao nosso Shorthand, o terceiro parâmetro seria a time function. Então, a gente pode eliminar essa propriedade e colocar aqui na frente o valor que a gente quer, seja ele em Cubic.psie, ou seja ele os padrões aí que já estão disponíveis no próprio CSS. Esses são os três pilares da animação CSS. Keyframes, as propriedades de animation e easing. Basicamente, essa é a introdução à animação em CSS. Para finalizar, para o vídeo ficar mais legal, dar um exemplo mais concreto aqui, vamos fazer um outro exemplo, um pouquinho mais legal do que esse quadrado que fica aparecendo e desaparecendo, para a gente ver como é tranquilo conseguir animações bem interessantes com CSS, usando pouquíssimas linhas de código. Então, vamos pegar aqui no nosso Keyframes, vamos apagar tudo que tem dentro, é até legal que a gente treina mais um pouquinho, e aqui vamos dar um nome qualquer à nossa nova animação. Vou chamá-la de Morph Shape. Você já vai entender o porquê. Nela, eu quero definir o seguinte, a 0% da animação, ela vai ter um Border Radius 0. Vai começar a animação com Border Radius 0. Na metade do tempo, no 50%, esse Border Radius já vai passar para 50% 0, 50% 0. Quer dizer, eu estou falando aqui, que somente dois cantos desse quadrado vão ser arredondados em 50%. E a 100%, ou seja, ao final dessa animação, todo o Shape terá um Border Radius de 50%. Quer dizer, vai se transformar num círculo. Como a gente acabou de ver, para isso funcionar, a gente pega aqui o nome da nossa animação, e coloca na propriedade Animation. Aqui, sem querer extrapolar muito o que a gente está abordando, mas eu vou colocar uma palavrinha aqui, que vai permitir que a gente veja essa animação acontecendo todo o tempo, que é o Infinite. Então, essa animação vai ficar acontecendo todo o tempo aqui para a gente, tá? De certa forma, a gente está vendo como se pode, realmente, no dia a dia, né, trabalhando em projetos reais, fazer animações. Vamos por etapas. Essa foi a primeira etapa da animação que a gente quis, e agora a gente vai complementar isso. Por exemplo, eu acho que um toque bem legal aqui seria alterar a cor. Então, em 50%, a cor já vai ser alterada, olha como vai ficar, e por que não, também em 100%. Sabe o que também seria bem legal? A gente rotacionar isso daqui, dependendo da posição da timeline da animação. Então, eu posso chegar aqui no nosso 50%, colocar um transform e mandar um rotate, dando o valor aqui de, por exemplo, meia virada, né, ponto 5 turn. Olha o que vai acontecer. Quando está em 50%, ele dá uma meia virada e no 100% ele retorna à posição original. Mas, para ficar mais interessante, eu vou fazer no 100%, ele dá uma virada completa, quer dizer, uma volta, one turn. Olha, já está ficando bem legal. Aqui, uma outra palavrinha que é relacionada a uma outra propriedade de animação, que, por enquanto, não precisamos nos preocupar. Vou só dar uma quebrada na linha para aparecer tudo na tela aqui. É o alternate. A animação vai acontecer e ela vai voltar. Quer dizer, vai do 0% para o 100% e, quando chegar lá, retornar ao 0% alternadamente. Daí a palavra. A gente está executando a nossa animação Morph Shape com um segundo de duração usando esta Time Function infinitamente, alternadamente. É isso que significa esse animation, esse shorthand, para as propriedades de animação CSS. E aí, lembra que eu falei agora há pouco que o segredo para uma boa animação CSS é encontrar um belo easing para se usar? Eu acho que eu encontrei uma ideal para esse caso. Olha como vai ficar. bem legal, hein? Agora sim, ficou uma bela animação, inclusive para constar em algum projeto, quem sabe, né? Então, através da diretiva Keyframes, a propriedade Animation e um belo easing aplicado, é possível fazer excelentes animações CSS. Então é isso, pessoal. Essa foi a introdução a animações com CSS. Vimos aí a diretiva Keyframes, algumas propriedades de Animation e easings, que como você viu, deu aquele toque final aí para a nossa animação de exemplo. E como avisamos aí mais cedo no vídeo, estamos com a meta de 200 likes nesse vídeo para liberar um mini curso sobre animações CSS. Se você está interessado, curte aí o vídeo, ajuda a chegar rápido nessa meta e quando isso chegar, quando chegarmos a 200 likes, vamos liberar esse mini curso aqui no canal completamente gratuito. Tá legal? Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!